Recentemente, o mundo foi surpreendido por um tipo de apatite aguda grave em crianças de forma desconhecida. As notificações se espalham por vários países. Para falar sobre esse assunto, recebemos de forma remota, no Opinião Pernambuco, a doutora Regina Selly. Ela é pediatra do Hospital Oswaldo Tuis. Seja bem-vinda, doutora Regina. Olá, obrigada. Obrigada, Paulinho. E então, doutora, eu falei aqui que o mundo se surpreendeu e essa surpresa está muito associada ao tipo dessa hepatite, que é uma hepatite até então desconhecida. O que se sabe sobre essa doença? Bem, o que acontece? A hepatite em si, as hepatites virais, já são extremamente conhecidas ao longo dos anos. Então, principalmente que acomete mais crianças. A hepatite é uma hepatite, a hepatite é um exemplo. Mas essa hepatite que a gente está vendo por agora é uma hepatite onde todas as causas das hepatites virais foram investigadas e não houve um diagnóstico etiológico ainda. Tem-se dito, por exemplo, que pode ser por um adenovírus associado à doença anterior do COVID ou até o próprio COVID, pode ainda não estar fechado esse diagnóstico. Juntamente com ela, a gente investiga, quando chega uma criança, uma adolescente, a gente investiga todas as possíveis causas de hepatites, seja ela por arbovirose, seja pela hepatite A, B, C, as outras, seja a hepatite A, B, C, a gente investiga todas essas causas, pede vários tipos de investigação para vírus, para a gente tentar afastar as principais causas e aí a gente fica com uma possível causa desconhecida para a gente tentar averiguar melhor. Tem duas palavras que estão associadas a esse tipo de hepatite, aguda e grave. O que necessariamente isso significa? Aguda que tem um início rápido, ou seja, eu comecei os sintomas de repente, eu comecei os sintomas em pouco tempo, porque nós temos aquela doença que é insidiosa, aquela que vai começando e vai evoluindo gradativamente. Ela já começa, de certa forma, grave. Grave por quê? Porque leva à necessidade de internamento, leva à necessidade de alguma intervenção médica e aí fica a hepatite aguda e grave. Ou seja, precisa de uma atenção maior. Isso é bastante preocupante, doutora, porque as pessoas podem ter seus filhos e filhas completamente saudáveis em casa e de repente, quando virar a noite, elas já podem amanhecer doentes. E aí quais são os sintomas e como que as pessoas deverão fazer para associar ou pelo menos para procurar no momento em que suspeitarem que isso possa estar relacionado à hepatite aguda? Pronto. O que acontece? Qualquer infecção, ela vem associada à febre. Então, isso é um ponto para a gente já ficar em alerta. Nessa hepatite, assim, de origem desconhecida, o que mais chama de... É a equiterícia, que é o amarelão dos olhos, como a gente vê, a equiterícia é o nome, assim, médico, o termo médico, o amarelão dessa parte branca dos olhos, vômitos e diarreia. Então, nós temos esse e um, digamos assim, um mal-estar, né? Que aí é inerente a qualquer infecção, seja ela bacteriana ou viral. Então, o que a gente tem que fazer é ficar em atenção à equiterícia, o amarelão dos olhos, vômitos, que são vômitos repetidos, não é um único vômito, são vômitos que recorrem, e quadro diarreico, onde eu posso ter fezes líquidas com ou sem sangue. A equiterícia, que acaba sendo um sintoma, um sinal, um indicativo de que possa ser a parite aguda, ela aparece também em outras modalidades, em outras situações. O que vai diferenciar para que a pessoa não possa confundir com um outro evento que, na verdade, não seja, de fato, ainda essa COVID aguda grave? Essa COVID, não, essa é a hepatite, desculpa. É a hepatite. Não, na verdade, quando a gente começa a ter os sintomas, a gente vai, por exemplo, se aparecer um amarelão, está com vômitos, diarreia, tem mais algum outro sintoma, na medida que a gente procurar o apoio médico, seja no AUPA, seja no hospital, seja no ambulatório, então vai ser solicitado exames. E a partir desses exames é que a gente vai começar a raciocinar quanto ao diagnóstico possível e o diagnóstico diferencial, afastando ou confirmando alguma de nossas, assim, diagnósticos, né? É até uma dúvida que eu tenho, doutora. Então, assim, resumindo, toda equiterícia, ela está associada a uma hepatite? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Mostra que o, digamos assim, o fígado, a parte gastrointestinal precisa de atenção, né? Eu tenho uma equiterícia, por exemplo, por uma obstrução, né? Por exemplo, qualquer obstrução a nível gastrointestinal, dependendo, eu posso ter uma equiterícia. Eu posso ter uma equiterícia secundária também a um quadro infeccioso, ou seja, eu tenho uma pneumonia, eu tenho uma sepsis, que é uma infecção generalizada, que é de causa bacteriana, e eu posso ter, devido a isso, eu posso também ter uma equiterícia devido a determinadas medicações. Tem algumas medicações que levam a fazer uma equiterícia, um dos efeitos adversos à medicação. Então, a gente tem que, primeiro, para fazer esse diagnóstico, ver melhor a história clínica, se o paciente teve contato com algum doente, se teve contato, por exemplo, com algum paciente. Por exemplo, agora nós temos essas enxurradas, assim, de chuvas, né? Então, pode ter acometimento devido a isso. A gente pode ter, por algum tipo de obstrução. Então, a gente tem que realmente sentar, conversar, fazer o que a gente chama anamnese, e fazer com que a gente possa desvendar epidemiologicamente falando, e também, clinicamente, ao examinar o paciente, pedir os exames laboratoriais, que ajudam ao diagnóstico. Essa hepatite aguda grave, ela tem alcançado que faixa etária? Quando a gente fala crianças, há uma prevalência numa determinada faixa de idade aí, da infância? É, está se mostrando que pode acometer, já teve relatos de crianças de um mês até 16 anos, quando começou lá na Europa. Então, a gente tem esse relato. A predileção para esse maior são de crianças maiores, né? Então, assim, a partir dos 10 anos, mas também a gente não pode esquecer as crianças menores de um ano, menores de cinco anos. Onde essa doença já está chegando, doutora? Aqui no Brasil, quando os primeiros casos começaram a ser modificados, houve um temor de que se alastrasse. Hoje, já é uma questão endêmica? Digamos que sim, é uma questão de avaliar, porque em alguns estados está tendo uma frequência maior. Recentemente, tivemos aqui em Pernambuco um caso de uma adolescente que foi necessário fazer o transplante hepático, né? Então, essa adolescente, a gente ainda está em investigação etiológica para saber se realmente ela está enquadrada nessa doença desconhecida, dessa hepatite, de etiologia desconhecida, ou se tem alguma outra etiologia que fez com que evoluísse para o que a gente chama de hepatite fulminante. É quando há falência total do fígado. E aí precisa-se de um novo fígado. Qual tem sido a velocidade de propagação da hepatite aguda? E qual o seu grau de transmissibilidade? E como que se dá essa transmissão? Ainda é bem incerto. Se for através de vírus, pode ser por currículas, por quadro respiratório, né? Por falar, por contato que a gente chama fecal oral. Então, isso ainda está vendo. Se tiver realmente a associação com esse adenovírus e com o COVID, ela pode ser de mais quadro respiratório, a contaminação. Mas, assim, com o advento da vacina, eu creio que não está tendo uma propagação tão elevada quanto foi logo no início do COVID que teve toda aquela confusão. A gente vai aprofundar mais essa associação que algumas pessoas vêm fazendo entre essa hepatite, esse tipo de hepatite, e a COVID no próximo bloco. Mas só para fechar isso daqui, a senhora tem números. O que é que está acontecendo em termos de planeta? Quantos países? Onde isso já chega? Já atinge todos os continentes? Está realmente se propagando? Pode evoluir para uma pandemia? Não, eu creio que não vai evoluir para uma pandemia. Porque, assim, os casos são poucos. Assim, são graves, porque tem a evolução grave da criança, do adolescente, individualmente. Mas, assim, tem na Europa, tem na América do Norte, nos Estados Unidos, e tem aqui na América Latina. No Brasil, tem. Então, eu acho que, assim, para uma pandemia, deveria ter um maior número de acometimento, como foi no caso do COVID, né? Da infecção inicial pelo COVID. Mas não me parece agora existir isso. E sim, uma associação, ou com infecção anterior, ou com infecção atual, que pode ser, em criança, passar até desapercebido. Ok, vamos ficar, então, na torcida para que isso realmente não se propague, não acabe afetando mais pessoas. Doutora, a gente vai fazer um intervalo para vocês que nos acompanham. Eu sou o Valdir Oliveira, estou conversando com a doutora Regina Selle. Ela é do Hospital Oswaldo Cruz, infectologista, pediátrica. E o nosso tema de hoje é a hepatite aguda grave que está cometendo algumas crianças no mundo. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando sobre a hepatite aguda grave que está acometendo crianças no mundo. Nossa convidada é a doutora Regina Selle. Ela é infectologista pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz. Doutora Regina, existe sempre a suspeita de que possa haver alguma associação entre esse tipo de hepatite que está surgindo e a COVID-19. Que associação é possível ser feita? Quer dizer, a comunidade médica está partindo de que pressuposto para desenvolver seus estudos, para tentar compreender essa doença nova. Bem, está se vinculando a essa hepatite ao COVID-19, porque alguns dos pacientes tinham a positividade do COVID-19. Inclusive, chegou-se a pensar que tivesse uma associação com a vacina. Como sempre, a gente tem as fake news, tudo. Mas aí, assim, se acomete crianças muito pequenas, essas crianças não tomaram vacina. Aí, a vacina é a partir aqui no Brasil e no resto, a partir dos cinco anos. Só um ou outro país que é a partir dos três anos. Mas teve acometimento de crianças abaixo dessa faixa etária. Então, assim, quanta vacina, não. Quanta doença foi vista? A presença do adenovírus, que eu já falei inicialmente, e a presença do COVID. Alguns foram pesquisados, só acharam o adenovírus, outros só o COVID, e outros acharam os dois vírus, como se fosse uma co-infecção nos exames. Então, está se pensando nessa possibilidade, porém, ainda não tem um diagnóstico fechado quanto a isso. Mas, cabe um alerta, né? Ou seja, ver se a maioria dessas crianças que estão sendo acometidas, elas fizeram a vacina, ou se não fizeram a vacina. Porque a vacina, de certa forma, vai conferir uma imunidade. O que poderia justificar essa prevalência da COVID, nos casos mais graves, em pessoas com mais idade? Pelo menos, historicamente, a gente viu isso. A maior incidência de pessoas, sobretudo os idosos, sendo acometidos de forma grave pela COVID. E agora é o inverso. Agora a gente vem para uma hepatite que acomete mais as crianças. E, ao mesmo tempo, em que se busca fazer uma associação. Então, como explicar essa dicotomia? Isso que parece meio paradoxo até. Exatamente. É uma ótima observação. Os idosos têm uma imunidade básica. Quanto maior a faixa etária do idoso, tem o que a gente chama de sem-nascência. Ou seja, o sistema imunológico do idoso vai ficando mais frágil. Então, qual foi a primeira população a ser vacinada? Os idosos. Justamente porque tinha o maior acometimento dos idosos. Depois foi visto que as crianças estavam também sendo acometidas. Só que, na criança, a maioria dos sintomas são assintomáticas. Ou seja, elas não têm uma expressão de sintomas tão rica quanto os idosos, os adultos. Então, muitos das crianças passaram desapercebidos. Agora, nós temos uma grande população de idosos vacinados. Então, essa população está protegida. Quem é a população que não está protegida? As crianças, a partir do nascimento até, digamos assim, até os 5 anos de idade. Então, essas crianças têm uma tendência maior a contrair a infecção. E aí, a gente sabe que, pelo Covid, cada vez tem uma cepa diferente. Ele tem um poder de mutação muito grande. Consequentemente, ele se adapta àquela situação, àquela região. E aí, consequentemente, vai infectar com mais ou com menos sintomatologia. Agora, atualmente, as crianças. Espero que cheguem vacinas para a faixa etária menor. Contrariando as fake news de que essa hepatite poderia estar associada à vacina. Pode estar acontecendo exatamente o oposto? Ou seja, as vacinas estarem criando um grau de imunidade em determinadas faixas etárias. E, portanto, as faixas etárias mais descobertas pela vacina é que estarem sendo alcançadas pela hepatite? Exatamente, pode ser exatamente isso. Ou seja, quem tem vacina está mais protegido. Quem não tem vacina está mais suscetível a uma grande parte de doenças. Seja do Covid, seja, por exemplo, de outras doenças. A gente vem observando muito a queda do percentual de cobertura vacinal. Principalmente em crianças. Eu já flagrei vários cartões vacinais com uma defasagem enorme. Uma vez chegou no ambulatório uma criança de um ano e meio, mais ou menos, apenas com duas vacinas, a do nais e meio, a BCG e a hepatite B. Então, assim, a gente tem que resgatar toda essa procura pelas vacinas. Nós temos um PNI aqui muito atuante, que é o Programa Nacional de Imunização. É referenciado mundialmente. E, infelizmente, essas fake news estão minando essa confiança da população, não só na vacina contra o Covid, mas de outras. Nesse momento, o que cabe aos pais que têm seus filhos, independente de esses filhos terem uma saúde frágil ou não? O que é necessário é que todos os pais estejam atentos ou estejam conscientes nesse momento, para que seus filhos possam não ser contaminados pela hepatite, por esse tipo de hepatite? E em se contaminando? A senhora falou que procure um médico. Mas, assim, quais seriam os primeiros socorros? Isso tem que ser de imediato? Não dá para esperar um atendimento marcado para dois meses, três meses? Tem que ir para a emergência? É isso? Isso, exatamente. A prevenção de qualquer doença é a procura das consultas periódicas das crianças ou dos adultos com seus geriatras, com o clínico, mas numa emergência dessa, numa situação grave de adoecimento da criança, então, com enterícia, vômitos, diarreia, como seja. Então, essa criança deve ir de antemão, procurar, a mãe deve procurar uma emergência, justamente para fazer os exames laboratoriais e, a partir daí, fazer um diagnóstico precoce, fazer um acompanhamento. A princípio, não tem um tratamento específico, mas tem as medidas de suporte que precisam ser dadas e, assim, o monitoramento para que não evolua com uma maior gravidade. Para que não haja pânico e as pessoas fiquem com receio de mandar seus filhos para a escola, por exemplo, de mandar para o parquinho, né? Para que as pessoas não achem que seja necessário evitar o contato de seus filhos com outros. Qual a recomendação da senhora? Sempre manter o cartão vacinal em dia, porque isso protege contra a doença da vacina, como também faz uma proteção de rebanho. Fazer com que haja uma melhoria na parte educacional das pessoas, né? A gente tem a liberação de máscaras, mas sempre, digamos assim, ser bem ponderada nesse momento, né? Uma boa alimentação. Eu sei que, na maioria das famílias, isso é um pouco irreal, mas a gente tenta. E sempre a avaliação médica, o acompanhamento médico. Ir ao médico não quer dizer ir somente quando está doente, e sim a prevenção das possíveis doenças. A origem da hepatite, doutora, independente de ser essa que está surgindo aqui agora, que é essa aguda, grave, de causa mais desconhecida, mas a hepatite em si. O que é que ela tem de genético, o que ela tem de hereditariedade, o que é que ela tem de contágio, né? Que possa ser transmitido através do contágio. Quer dizer, como é, na verdade, que ela se manifesta? Pronto. Depende muito do tipo da hepatite. Tem as hepatites virais, que é a contaminação FK oral, que é com gotículas, com respiratório, como a hepatite A, né? A hepatite B também. A hepatite B é muito relacionada à relação sexual desprotegida, ao uso de drogas injetáveis. A hepatite C é muito visto em relação também à relação sexual. As duas podem ter uma transmissão vertical, ou seja, durante a gravidez. Então, o pré-natal adequado, o diagnóstico precoce, sempre vai evitar a propagação para o feto. E tem as doenças autoimunes, que são as hepatites autoimunes, que estas são decorrentes de alguma alteração, independente de ser por transmissão vertical ou por contaminação. Ela é uma alteração do próprio organismo contra ele próprio, mais ou menos isso. Doutora, o tempo já está chegando ao final, mas é só para a gente finalizar. A gente está falando de um tipo de doença que afeta substancialmente o fígado, né? O que é o fígado? Qual é o papel dele dentro dessa história? E por que ele acaba absorvendo o impacto de tudo isso? O fígado, ele é o que faz com que dê energia para a gente. Ele metaboliza a maioria das medicações, a maioria das alimentações. Então, assim, a gente sempre diz assim, ah, eu estou com dor no fígado ou alguma coisa assim. Não, eu comi, fiquei empachada. Mas é porque teve uma sobrecarga. Então, o fígado é de extrema importância para nós, né? Porque justamente ele faz, ele ajuda a orquestrar toda essa substância, as alimentações que entram no nosso organismo. Doutora Regina Sely, muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos também a todos e todas que nos acompanharam hoje aqui no programa Opinião Pernambuco. e vamos nos cuidar, né? Vamos para a vida que tem muita estrada pela frente. Com certeza. Acho que o cuidar é o melhor. Cuidar da gente e cuidar do outro. Isso, doutora. Muito obrigado. Então, até o próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto